Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. O Atlético Paranaense enfrentou o CRB pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto aconteceu na noite desta terça-feira, 25, na Arena da Baixada. A partida teve altos e baixos da equipe comandada pelo técnico Paulo Turra. Mesmo com alguns jogadores se destacando, a torcida pegou no pé de um dos maiores ídolos do clube nos últimos anos, Thiago Heleno. O defensor não fez uma boa partida e nas redes sociais seu nome não foi bem quisto por grande parte dos atleticanos. Um desastre de transição defensiva do Atlético, e mais uma na conta de Thiago Heleno. Validado ou não, gol expõe fraqueza enorme que esse time em ter que propor jogo de verdade, comentou o jornalista Vincenzo Dalicani. Thiago Heleno tá parecendo um rinoceronte irmão, não dá não, questionou um torcedor nas redes sociais. Thiago Heleno esse ano não dá fusca. Tá ridículo, também criticou o outro, nos comentários da publicação que atacava Paulo Turra. Que partida horrorosa do Thiago Heleno. E sim, vou zicar e não ligo se ele calar a minha boca. Tá jogando muito displicente. Linha alta, botes errados, disse um internauta. Thiago Heleno que é o capitão e mais experiente parece o mais pilhado no jogo. Precisa se acalmar, completou. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.